Aleluia, louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus Aí, me dá disposição para aprender de ti Me dá disposição para mergulhar No lar da oração, mais sua vez Pai, eu quero ser levado por tua direção Ouvi tua palavra e entendi com sobremesa te dão o que quer de mim Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Hoje eu quero ter novo aqui Pra te sentir de novo De novo Renovo O que eu quero é renovo Bater um brilho no rosto De novo Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra te servir melhor De novo Renovo O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto De novo Renovo O que eu quero é renovo Pra ter um brilho no rosto De novo Pra ter um brilho no rosto